O tempo não para, escute o tic-tac do relógio Não perco tempo, só faço algo que também me engloba E de propósito tentando ser notário Tipo notário, estúdio vira laboratório Procurando a glória Algo que no futuro possa virar história Algo sobre vitória Tipo um conto de cordão na linha da minha trajetória Romero de São Francisco cumprindo uma promessa E menina perdida também me acharam na floresta Mas eu não voltei pra casa Comer fruta do pé é melhor do que comprar no Ceasa Então me dê uma dose da sua cachaça Faz tanto tempo que eu me perdi de casa Somos filhos do caos Acostumados com a desgraça Sigo tentando me encontrar Eu não quero garrafal, como precisa voar Procurando um lugar Onde minha mente faz saninho e eu consigo a descansar Se não tentando me encontrar Eu não quero garrafal, como precisa voar Procurando um lugar Onde minha mente faz saninho e eu consigo a descansar Deixando pra trás o que me deixava elétrico Usando sedativo algo um pouco mais complexo Tudo que eu tenho mano é pelo meu mérito Meus amigos correndo chapado de gás ali Rezando pra Fred Damião Pedindo pra ele, quem me entrega é sua mão Só que você tenha pena e devolva meu coração Com você o tempo passa e eu nem sei que horas são O tempo não para, escute o tic tac do relógio Não perco tempo, só faço algo, eu também me englobo E de propósito, tentando ser natário Gordo, tipo natário O estúdio vira laboratório Sigo tentando me encontrar Eu não quero garrafal, como precisa voar Procurando um lugar Onde minha mente faz saninho e eu consigo a descansar